Olá meus amigos, bem-vindo ao canal. Pessoal, está aí essa Yamaha XTZ Lander, 250 cilindrada. Mas antes de continuar aqui pessoal, quem tiver interesse em comprar essa moto, o link está abaixo do vídeo. Lembrando a vocês que a gente não tem nenhuma moto para vender, nossa proprietária de veículo. Caso não esteja o link pessoal, é porque a moto já foi vendida. E também meus amigos, a gente tem como confirmar a vocês que o anúncio é verdadeiro ou é falso. Então, tem mais segurança na hora da compra. E vamos lá, a gente vai falar para vocês, é a bela do Yamaha XTZ. A moto está muito linda pessoal. E na cor azul aí, zero quilômetro, toda quitada. Pois é pessoal, na cor azul aí, toda quitada, como eu falei para vocês, é uma Yamaha 250 Lander, né? Buflex. Ela se encontra no município de Xinguará, no bairro centro do estado do Pará pessoal. Uma moto aí, muito linda mesmo. A moto tanto para a estrada de terra, como para a pista aí, né? A moto off-road. E top pessoal. E vamos para o valor dela, né? O valor dela é 27.500. Para quem tiver interesse aí, ó. Na Yamaha XTZ, está o valor aí de 27.500. E todos esses anúncios pessoal, são da OLX. Você que quer comprar um veículo, vai na OLX pessoal. Lá tem de tudo, né? Você encontra o seu gosto. E pessoal, também, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa aquele like, né? E compartilha pessoal, né? E vamos para mais um vídeo.